sparked FAS DORAÇA FAS Aения FAS AYA FAS A BUS FAS AENA FAS AENA Ficarai! 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 Pum, 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 pum! Se fosse por mim você tomava W1 e essa aqui é a parada Porque se se atrasou, você chegou atrasado, você não me entendeu Por isso te deixo de pancada, sabe por que que ele tava demorando Você não me entendeu, agora eu vou te complicar Porque ele foi comprar uma água, mas agora você foi muito pontual quando quis apanhar Quando eu quis apanhar, vem cê sabe do porquê na anima, você é fusão E desde meu mano que eu tô brincando no meu gancho Tô fazendo a minha anima, brincando na construção Independente do que eu passei, você não ganja, pois você ia acabar se fazendo a improvisação Eu fui me apanhar na minha água e paguei no Pix, a sua pensação você tá pagando em cartão Mas você não entendeu, cê falou que manja de construção, você não entende, agora a rima é sem caô Já que você tá brincando na sua construção, você conhece o B3 que é o Bob Construtor Mas acho que cê não faz esse sotaque com amor, por isso que agora mano eu vou te explicar Que hoje eu derrubo seu Castelos e Ruína, conhece o B3 e nem me chame de BK Meu Castelos e Ruínas é o Castelo Rá-Tim-Bum, mas cê sabe do porquê, eu sempre brinco na batida Você é o Bob Construtor com o horde além de ouro, mas cê se perdeu no seu mito fazendo tal do Midas Aí, até porque cê pensou que era ouro, mas cê sabe do porquê, na rima você sempre boba Nem vou falar que era o ouro do todo, cê se perdeu na caverna, por isso que você não ganhou no jogo Midas, eu não fecho com esse cara, você não entende por isso que eu tive o livre-arbítrio Porque ele transforma tudo em ouro, eu sou diferente, eu transformo minha rima em livro Acho que cê não pegou a visão dessa parada, por isso que agora eu vou te encher de bocada Na verdade, mano, minha rima vira ouro do tipo que cê não compra por canão, ela não vale nada Ué, mas cê não transformava em ouro, mas você transforma em ouro, mas você não é o Midas Não entendendo se é contraditório quando tá montando todo o seu verso em cima de uma batida Mas sabe do porquê, cê tá mostrando sua rima fazendo seu livro, mas cê sabe que a rima em base Entende, isso é flor e conteúdo, se você tá fazendo um livro sem mensagem, seu livro não é nada Vem na palma, vem na palma É isso, negou, quem finalizou foi na minha esquerda Atlas Quem acha que deu Atlas faz barulho Já quem discorde e acha que deu B13 faz barulho Atlas 1 a 0, vamos que vamos DJ Tadinho Atlas 1 a 0, é isso Atam, atam Atam, atam Atam, atam, atam Oh, oh Oh Não corre, não corre, não corre Vai, vai, vai Puto no cabaio, enfim, hoje não pode, ah Mota esse calo, enterta E bloody Puto no cabaio, enfim, hoje não pode, ah Mota esse calo, enterta Vem no Ek Vem no app Vem no app Ô, 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 ô Wynh É que cê tomou até um tom no primeiro E botaram um Detroit pra ver se te dá uma chance Quem sabe cê arrasta pro terceiro Mas infelizmente sua derrota no livro já ficou constante Então, independente de qual seja o vídeo De qual seja o tempo, mas cê sabe que você é banha Até porque você nunca desmanja Quando se trata de rima você só tem decorado e não manja Sem decorado, sem intenso, cê toma um coiso Eu tava mesmo escrevendo seu nome no Death Note Acho que você não entendeu, essa daqui é a parada Eu tô escrevendo minhas rimas, escreveram-me improvisada Cê não entendeu, por isso que eu falo na batida Porque todo meu freestyle dá um livro da minha vida Dá um livro da sua vida, faz o verso na batida Se escreveu no Death Note, matou o tempo da rima Mas sabe que essa aqui é a disciplina do compasso Tá perdendo com as próprias pernas, pois cê é o otário Mas é assim que se encaixa no Detroit, isso não é trap Eu tenho o meu cor atrasado no Big BL Cash Cê não entendeu, essa daqui é a parada Cê acha que não vai encaixar, mas te encaixa uma porrada Te encaixa uma porrada, mas sabe, não vai passar Serrou o tempo da oitavo e parou em oitavo lugar Independente, você sabe, tá rima parando quase E oitavo lugar não passou da primeira fase Se você não entendeu, foi isso, tá sem sorte Eu fui campeão de oitavo lugar, nove pontos Batalha do nove Você não me entendeu Agora mano, nesse instante Que eu sabe, você nem tá em oitavo no ranking Palmas pra batalha, velho Caraca Esse foi legal, velho Que maneiro Foi legal, foi legal, foi legal Ai, 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 ai Que finalizou Foi a média direita, meu camarada B13 Quem acha que deu B13, faz barulho Já quem discorde acha que Atlas levou Faz barulho Atlas, para a próxima Tchau, tchau.